Inicialmente, eu quero saudar aqui a representação do Sindicerve, o sindicato, toda a direção, toda a categoria, porque esta luta tem sido levada pelo sindicato, mas o sindicato é a categoria, as assembleias, foi tirada uma longa pauta, existe uma longa pauta que nós, e aqui eu falo, inclusive, enquanto categoria, porque eu estou vereadora, mas eu sou servidora pública, sou professora do município, e nós estamos aguardando vários retornos ainda da pauta de reivindicação deste ano. Com certeza, é importante, fundamental esse projeto, em que pese que há uma reivindicação histórica de que a trimestralidade seja incorporada como uma lei fixa no município, que isso não tenha que estar sempre sendo negociado, mas é louvável que o prefeito municipal tenha mandado esse projeto em tempo para a Câmara, mas nós também aguardamos retorno, o sindicato, junto com a comissão de negociação, aguarda retorno para a questão de outras perdas no valor de 5%, além da trimestralidade. Esse 5%, nem estou me referindo a ganhos reais, a ganho real, estou falando de 3% da diferença que a categoria teve o ano passado de 11% para 14% de contribuição do FAPS, em que pese toda a discussão que já foi feita aqui da reforma da Previdência, da reforma administrativa, da reforma dos servidores que só puniu e prejudicou a categoria, esses 11% por 14% havia um debate com o poder executivo de recuperar em forma de ganho real. No final do ano passado, eu lembro que nós votamos aqui 1% desses 3% e existe mais uma perda de diferença entre a trimestralidade e o índice do IPCA, que é em torno de 3%. Então, desses 6% de perda que a categoria teve nesse governo, nós recuperamos 1%, votado nessa casa em dezembro, e estamos, a categoria está reivindicando mais 5% de recuperação de perdas desses últimos anos. Então, não se trata de ganho real, é uma luta justa e que será feita cotidianamente. Eu tenho certeza que a categoria organizada vai cada vez mais conseguir esta perda. Então, novamente saudar, agradecer a luta do sindicato e da categoria como um todo, e com certeza votaremos favorável no momento oportuno. Obrigado.